Chegou o dia, chegou a hora, é o bailão que tu adora Senta por cima da minha piroca, desce e desliza, vem com a gostosa Chegou o dia, chegou a hora, é o bailão que tu adora Senta por cima da minha piroca, desce e desliza, vem com a gostosa Vem com a gostosa, vem com a gostosa Que rabão é esse menina, vem jogar ele na minha pica Só quero você todo dia, que isso meu bem que delícia Que rabão é esse menina, vem jogar ele na minha pica Já quero você todo dia, que isso meu bem que delícia Que delícia, que delícia Chegou o dia, chegou a hora É o bailão que tu adora Senta por cima, dá minha piroca Desce e desliza, vem com a gostosa Chegou o dia, chegou a hora É o bailão que tu adora Senta por cima, dá minha piroca Desce e desliza, vem com a gostosa Vem com a gostosa, vem com a gostosa Que rabão é esse menina? Vem jogar ele na minha pica Só quero você todo dia Que isso meu bem, que delícia Que rabão é esse menina? Vem jogar ele na minha pica Já quero você todo dia Que isso meu bem, que delícia Que delícia, que delícia Que isso meu bem, que delícia Que delícia, que delícia DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas